Sei muito bem dessa mina, ó pensa nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, ó pensa nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode Ela desiste Dinah dizer Ela pode Dinah dizer Dinah dizer Dinah dizer Dinah dizer Transcrição e Legendas por Quintena Coelho